Macoto e Lander, eu queria que vocês falassem em relação a uma fala que vocês vêm dizendo desde a eleição, que é que agora o objetivo é governar para todos, sem partido, sem lado, para que realmente a cidade evolua. E também sobre a participação de vocês junto à Câmara, que o Lander compreende essa importância dos dois poderes andarem juntos. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse objetivo de ter essas parcerias e de realmente fazer melhor para a cidade. Bom, isso é muito tranquilo de a gente responder, porque dia 6 de outubro acabaram as eleições. Portanto, para que a gente possa realmente atender melhor a população de São Gotardo, independente de quem votou ou não votou, nós temos o pensamento de igualdade. E outra coisa também dos nossos concorrentes, nós não temos mágoas de nada que aconteceu. Por quê? Porque, na verdade, para as eleições, cada um procura a sua estratégia para ganhar as eleições. E nós procuramos a nossa estratégia, colocamos nosso plano de governo em ação, falamos muito das nossas propostas, pé no chão. Portanto, eu não tenho resquício nenhum de problemas com nenhum candidato. Eu quero agradecer muito por estar disputando junto com o Lander, com os outros candidatos, e dizer assim que, para mim, é muito tranquilo. Eu posso falar tranquilamente que são pessoas que vão estar dentro da sociedade, como todo mundo. Eu vejo, sim, que muitos têm relacionamento em questões comerciais, que isso não afeta nada, nós vamos continuar os mesmos. E eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui para procurar melhorias para a população. Então, nada muda. Partidos para nós não importam. O que importa é o povo de São Gotardo. Exatamente. Eu e uma coisa, a gente sempre falou durante a eleição, que é durante o período eleitoral, que a eleição encerrava dia 6 de outubro. E é isso. A eleição encerra dia 6 de outubro, partido fica para trás, qualquer ideologia fica para trás. O que importa agora é São Gotardo. O que importa agora é a gente conseguir colocar nosso plano de governo em ação e trabalhar em prol da cidade, independente de quem votou na gente ou não. A gente tem que trabalhar para todo mundo. Isso é algo que a gente já vem trabalhando e conversando durante toda a eleição e nada vai mudar. Em relação à Câmara dos Vereadores, eu acho que foi muito importante para mim, para o meu crescimento, esse período na Câmara, essa gestão de 4 anos. E vai agregar muito na nossa gestão, esse conhecimento que eu já tenho da Câmara, essa amizade que eu tenho, tanto com os funcionários quanto com os vereadores, esse trâmite de levar um projeto da Prefeitura para a Câmara. Vai ser muito bacana eu conseguir voltar lá e conversar com os vereadores, passar, ter essa proximidade, que é muito importante. Acredito que em algum momento dessa gestão a gente teve essa proximidade e em alguns determinados momentos a gente foi afastado, depois voltava. Então eu quero, juntamente com a Macoto, que tenha esse elo forte o tempo inteiro. Porque a gente sabe que a Prefeitura não faz nada sem a Câmara e a Câmara não faz nada sem a Prefeitura. E os dois juntos a gente tem uma gestão de qualidade e a gente precisa disso. Tanto para a Prefeitura quanto para os vereadores. Gostaria também de fazer uma pergunta aqui. Em primeiro lugar, agradecer realmente esse encontro de hoje. Acho que uma das primeiras atitudes da nova gestão Macoto e Landry é muito importante reunir a imprensa, essa parte da democracia. Então, muito interessante essa conversa. E eu queria realmente saber, é da parceria Macoto e Landry. Como é que é esse perfil realmente? Como que está, se vocês já projetaram esse perfil na hora da execução do mandato realmente? Como é que vai ser isso aí? Gostaria que vocês contassem essa parceria inclusive, que eu vi muito alegre e que aglutinou muitas pessoas em torno dessa candidatura, assim, para o ano de 2025. Eu costumo dizer muito essa questão de gerir pessoas. Para começar, gerir pessoas começa eu e Landry, juntamente com muito diálogo. E, claro, que as ideias deles, às vezes, não vai bater com a minha. Mas eu acredito que no diálogo a gente vai encontrar o que é melhor para São Gotardo. Não é o ego Macoto, o ego Landry que vai fazer com que as coisas vão acontecer. E eu imagino como o Landry já fez o curso de Direito, ele tem muito a contribuir em várias áreas. E eu tenho certeza também que a força jovem também tem essa condição, uma maneira diferente de enxergar as coisas. Principalmente, eu falo assim, questões sociais, redes sociais, tudo, etc. É claro que o Landry tem uma fortaleza muito maior do que a minha. Em compensação, eu acredito que a minha experiência também vai contribuir muito nesse diálogo que a gente possa fazer. Então, eu vejo assim que essa parceria, essa alegria minha com a dele, é exatamente também que nós temos ponto em comum que a gente se assemelha muito. Essa questão, por exemplo, apesar da minha raça ser mais tímida, mas eu gosto de mexer com a população. E eu vejo assim que em toda a nossa campanha, vocês viram que nós fizemos a nossa campanha com muita alegria. E nós queremos transferir essa nossa alegria, não só para o nosso povo, mas para toda essa população que trabalha no município, servidores, tudo. Nós não queremos ser aquelas pessoas que chegam muito sério, amedrontando as pessoas. Não, pelo contrário, nós queremos estar fazendo as coisas fluir de uma forma muito tranquila, para que as pessoas podem realmente fazer o seu dever, ali dentro do seu papel. Então, eu vejo assim que eu e o Lander, eu tenho certeza que nós vamos ser pessoas que vamos estar junto com as pessoas para que a gente possa realmente conduzir da melhor maneira possível. Eu tenho certeza absoluta que uma das coisas que eu vi no Lander, por exemplo, que ele tem raiz, que é filho da Lurdinha, do Julinho, que realmente são pessoas que realmente fez com que acontecesse alguma coisa em São Gotardo. Então, eu vejo assim uma facilidade da minha parte, apesar da idade ser bem diferente. Por quê? Porque eu tenho uma facilidade também com meus filhos que praticamente assemelham às idades do Lander. Então, eu vejo assim muita tranquilidade nesse ponto. Eu acho que o diálogo que aí realmente vai ter o nosso sucesso. Com certeza, Macotão. E eu acho que é engraçado porque, igual o Macot falou, apesar da diferença de idade, a gente tem princípios muito parecidos. A gente, várias questões que a gente conversa, questões que nós pensamos, como a prefeitura deve ser gerida, como algumas questões devem acontecer, a gente tem um pensamento muito parecido. E isso acontece direto. Macotão falou uma coisa, eu falo, não, eu estava pensando a mesma coisa. E isso acontece muito, com muita frequência. Lógico que ideias diferentes, obviamente, acontecem. Ninguém é igual a ninguém, tem o mesmo pensamento. Lógico que ele pensa de uma forma, de algumas questões, eu penso de outra forma. Mas isso não vai atrapalhar a hora nenhuma a nossa gestão. Eu acho que tanto o Macot quanto eu temos facilidade de lidar com pessoas e trabalhar em grupo, porque eu acho que isso é o mais importante. O Macot fala muito de parcerias. Ele gosta muito de fazer parcerias, ele gosta muito de trabalhar em equipe e sabe que sozinho não consegue realizar nada. E eu penso da mesma forma. Essa experiência que eu tive na Câmara também mostrou que eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de levar vereadores junto comigo, vários projetos, várias proposituras que eu fiz na Câmara. Foi em conjunto com outras pessoas, outros vereadores, porque a gente sabe que com outras pessoas temos mais força. Então, essa parceria aqui tem tudo para dar certo, já deu certo, está dando certo. E tenho certeza que vai ser sucesso, porque nós temos pensamentos muito parecidos e a gente quer trabalhar por São Gotardo. Essa parceria, Macoto e Lander, é interessante, porque a raiz, por exemplo, igual o Lander, família genuína aqui de São Gotardo, começou lá atrás, o Macoto chegou na década de 70, até um São Gotardo desse. Hoje em dia, imagino que você tem mais tempo de São Gotardo que qualquer outra... Que eu, mais tempo que esse menino. 33 anos, faz 42 anos que eu tenho São Gotardo. Macoto é mais São Gotardo desse que eu, há mais tempo. O que eu acho interessante pensar isso, existe uma ala que pensa que os descendentes japoneses, eles trabalham muito, são muito ferreiros do trabalho e divertem pouco, de certa forma. Então, existe um certo temor de que a nossa cultura, nossos costumes, eles possam ser um pouco relegados, vamos dizer assim, a não ser uma prioridade. Como um defensor da cultura, de uma entidade cultural, eu pergunto, como vocês estão vendo a cultura e essa manutenção dos costumes realmente do povo de São Gotardo, sabe? Com nossas quadrilhas, nosso carnaval, as nossas festas em geral, nossa música, a nossa cultura. Para ficar tranquilo, olha bem como é que é o negócio. Ah, não, os japoneses gostam de trabalhar demais, não sei o quê, gosto mesmo de trabalhar, mas gosto de divertir também. Você pode ter certeza, amanhã eu estou saindo de férias numa semana. Eu vou me divertir, eu vou divertir, entendeu? E as culturas de São Gotardo têm que ser preservadas, né? Isso não é por causa dessa política, mas nós sempre contribuímos com o Congrado, com todas as festividades, Floria de Reis, então assim, não é porque nós estamos numa política que nós estamos pensando dessa forma, né? Então nós pensamos sim, realmente nós temos que manter. E todo mundo sabe que tem dinheiro para tudo. Às vezes vai ter algumas festividades, o pessoal vai falar, ah, por que fez essa festa, gastou com dinheiro com essa festa, de repente não foi para a saúde, não foi para a educação, tal, etc. Mas existem verbas específicas. Por exemplo, ah, na cultura. Tem verbas para a cultura, aquela verba se vem, vai ter que ser gasto na cultura. Então, é bom a sociedade saber que existe verbo para tudo. Nós temos porcentagem que é distribuído nessa questão da execução, que nós não podemos sair muito da linha. Então, é importante a gente dizer isso também. E para ter certeza que aqui, essa força grande que está aqui, é exatamente porque tem o Lander e Macoto, apesar de ter muita sintonia, nós pensamos diferente e nós vamos abranger todas as situações. Então, pode ter certeza que a cultura não vai ficar de fora. É importante dizer que no nosso plano de governo, a gente falou muito sobre cultura. A gente quer, sim, proteger essa cultura de São Gotardo para não acabar. A gente quer incentivar, a gente quer investir em cultura aqui em São Gotardo. E é muito importante dizer, pessoal, que a gente tem que explorar algo que é momentâneo. Hoje em dia, a gente tem o secretário de Cultura de Minas Gerais, que é de São Gotardo. A subsecretária de Cultura de Minas Gerais é de São Gotardo. Então, é um momento único que a gente está vivendo e a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que explorar isso. A gente tem que explorar isso como? Estar sempre em diálogo com eles, buscando recursos o tempo todo para a cultura de São Gotardo. Então, é um momento que a gente tem que explorar para a cultura do nosso município crescer e a gente conseguir buscar investimentos e recursos para essa área, porque quem é chefe e subchefe da cultura de Minas Gerais é de São Gotardo. Então, a gente tem tudo para trazer o máximo de recursos possível para investir nessa área aqui no nosso município e a gente quer fazer isso. Com certeza. E nós vamos também divulgar por que nós estamos fazendo. Então, o pecado maior é a não divulgação. Ah, está fazendo uma festa, mas da onde é que vem dinheiro? Então, nós precisamos gastar esse dinheiro nesse setor. Então, é esclarecer a população. Então, é o que complica muito essa questão da comunicação. Então, eu posso ter certeza que nós vamos comunicar bastante. Uma última pergunta, rapidinho. Música Música Legenda Adriana Zanotto